Nem vai assistir esta reprise. Nosso melhor, boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E, Sr. Presidente, quero estar aqui mais uma vez falando sobre a CEMIG. A CEMIG que cada vez fica mais longe do consumidor, terceirizando todos os seus serviços. Hoje, me deparei lá no bairro Afonso Pena, com um serviço extenso que está sendo feito ali, necessário de troca de algumas redes. Mobilizou o bairro todo, teve momentos ali de falta de luz. Mas a gente traz a reflexão, Sr. Presidente, o que a CEMIG realmente está fazendo a não ser arrecadar? Os projetos são muito morosos para ser atendidos. Chega projeto depois de pago, demora um ano para ser atendido. Então, a CEMIG cada vez está mais distante do consumidor. Uma empresa que foi o orgulho de Minas Gerais, hoje está a essa distância, com o único objetivo de estar arrecadando. A gente, por várias vezes, solicitou a presença dos diretores da CEMIG aqui nesta casa, e colocaram dificuldade. Então, a gente precisa passar agora para o pleito estadual, convidar os deputados estaduais para estar chamando a CEMIG, e chamando ela na responsabilidade. Vários pontos da cidade, com a linha de transmissão, não tem manutenção. Esse atraso constante na execução dos projetos. Projeto social não tem nenhum da CEMIG para a população. Então, é um momento de nós refletirmos, desta casa está cobrando dos nossos deputados para trazer a CEMIG para um diálogo, um bate-papo com esta casa, que é a legítima representante do povo de Divinópolis. Com a parte do nome, vereador. Com a parte do nome, vereador. Vereador, eu fico muito satisfeito com a sua preocupação, porque a sua fala tem sentido. Quando você vai num velório, o que você vê ali? Uma estrutura de um corpo sem energia. A vida é uma energia. Então, a matéria-prima que a CEMIG vende, ela não está dando conta de entregar. Ela não dá conta de entregar. Nós não queremos privilégio. O Divinopolitano é republicano, nós não queremos privilégio. Mas quando você pega as minas, que são muitas, as minas gerais, isso aqui parece que a região centro-oeste está sendo esquecida. Ora, o prefeito é do partido governador. O deputado é aliado 101% do governador. O senador conversa com o governador sempre. E essa preocupação sua, ela tem fundamento. Porque o caos está acontecendo, principalmente, na estrutura industrial do centro industrial, está tendo vários apagões a por dia. Então, eu acho que o empresário, hoje, ele não tem confiança mais nessas economias estratégicas, nessas economias estatais. Então, o seu discurso, ele vem a calhar, para fazer uma reflexão, para ver o que está acontecendo. Parabéns pela nobre fala, profética, nessa tarde na casa. Agradeço, nobre edil, pela sua participação, que faz nos refletir mais ainda, que é a questão das indústrias. Tem siderúrgicas, indústrias de maior porte, que está com dificuldade em estar mantendo o funcionamento, até mesmo dos filtros. Isso tem trago grande prejuízo para a população de Divinópolis. Sr. Presidente, hoje, Divinópolis, amanheceu, parece que estava nublado, cinza. Aquilo era fumaça, Sr. Presidente. Em vários pontos da cidade, queimadas. Ontem, foi um absurdo, uma correria, ali no bairro Serra Verde, que pegou fogo naquela grande mata que nós temos ali, da estrutura do Caique. Eu estive lá presente, com um corpo de bombeiros. Então, nós temos que, urgentemente, tomar providências. Muita lei, nenhuma lei. Porque tem lei para esse tipo de procedimento criminoso, que estão ocorrendo em vários pontos de Divinópolis, e a gente não vê uma solução. Eu conversei lá com os militares que estão fazendo o serviço, e aquilo vai gerar um boletim de ocorrência, mas vai ficar nisso. E cada vez aumenta mais o ritmo de queimadas, queimadas criminosas, irresponsáveis, que colocou ontem várias crianças em perigo. Então, tem que penalizar. Tem que penalizar quem faz esse crime. Isso é um crime. Então, a gente tem que ficar atento. E esses boletins de ocorrência têm que ser colocados para fora, e tem que chamar os donos dos terrenos, os responsáveis, tem uns que fazem ali a capina do lote, e para ficar mais barato, põe fogo. Isso lastra, vai virando aqui chapéu velho. Então, a gente tem que tratar isso com mais responsabilidade. Sou presidente de Trânsito de Divinópolis. Mais uma vez, estou assustado com a quantidade de acidente que tem ocorrido, em especial com as motos. Foi semana passada, eu presenciei dois acidentes ali, no mesmo dia, próximo ali a Gerdau. Excesso de velocidade, má sinalização. Então, a gente precisa parar também e refletir. A sociedade não pode ir andando, atropelando as coisas. Tem que ter o respaldo do governo municipal, atuar mais, e a gente fazer algumas campanhas educativas, pois o trânsito está ficando cada vez mais perigoso. Eu estou acompanhando lá o recapeamento asfáltico ali da rua Magalhães Pinto, que foi muito moroso, mas agora já está fazendo a pintura. Eu fiz vários requerimentos ali, de redutores de velocidade, faixas elevadas, e também a Magalhães Pinto já foi inaugurada com acidente, e acidente grave, ali próximo à KPL, naquele entroncamento ali, que ninguém entende. E a gente já fez várias solicitações na entrada do Manuel Valinhos. Tem que ter uma resposta para a população. Vários moradores já nos procuraram no tocante, aquele quebra-cabeça ali, que ninguém entende aquela entrada ali. São mais de três bairros ali. Então, a gente pede novamente uma atenção especial para ali, essa região ali do Primavera del Rei, Manuel Valinhos, ali na Magalhães Pinto. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. do Primavera. Obrigado.